Mal te vi no mercado e já captei tua alma A de abençoada. Eu me encantei, eu me encantei. Aí bateu saudade e pô, brotei, brotei aqui, meu. Ô, dona Ju, quem é a miniatura de amostra grátis aí que... Já chegou com música de tema de entrada? É ser fã da Jéssica, lembra que eu contei? Que veio do Brasil pra cá. Mas vem cá, meu amor. Eu falei pra você aparecer, mas não esperava que você já viesse hoje, né? Ah, mas pra que deixar pra amanhã a visita surpresa que tu pode fazer hoje, tá? Tá me entendendo? Tu fica à vontade aí, tá, meu brother? Meu Deus, eu não estou acreditada que eu tô pisando no mesmo chão que a Jéssica pisa. Tu pode fazer um favor pra mim, dona Ju? Tu pega o copo dela que eu quero beber água no mesmo copo que ela bebe. Tá me entendendo? Maneiro, né? Top. Top, né? Dona Ju, assim, eu já sei que os fãs da Jéssica são tudo malucos, tudo doidos. Agora, nesse nível aí, eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico apavorado. Mas tu falou doida? Eu sou maluca, eu sou maluca pela Jéssica. Doida, 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 doida. E é pirada, tu não tá me entendendo? Eu vim do Brasil até aqui sonhando com esse momento. Eu peguei dois ônibus, três aviões, cinco camelos, entendeu? Pra chegar aqui, só pra encontrar com a Jéssica. Ah, tá vendo? É muito amor pela Jéssica. Ah, mas porque não convive, né, dona Ju? Eu iria muito mais longe se fosse preciso. A Via Láctea é pequena pro amor que eu sinto pela Jéssica, ô Bebeto. Como é que tu sabe meu nome? É. Quando se trata de Jéssica e família, meu brother, eu conheço o nome de geral. É Bebeto, é Wilson, é Sanderson. Eu conheço todo mundo, entendeu? Quando se trata de Jéssica e família, eu sou tipo Drauzio Varela, especialista e carismática. Meu, hein? Dona Ju, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar o Sanderson porque a minha vida não é novela pra ser acompanhada, não. Dá licença, tá? Então, como é que eu ia te dizendo assim? Cara, eu hoje tô atolada, amor, que vai ter um evento, entendeu? Não vou ter como te dar atenção. Menina, como é que eu pude esquecer? Meu dor, cabeça de vento. Hoje é o dia da festa beneficente da Jéssica, é hoje, né? É, hoje é. Hoje, então, eu tenho que ajudar a Jéssica. Essa é a verdade verdadeira. Essa é a verdade verdade verdadeira da verdade. Mas sabe qual é a parada, Dona Ju, que pra fechar o ciclo completo da minha alegria, entendeu? Eu tinha que ver a minha princesa Jéssica. Cadê a minha princesa Jéssica? Cadê a nossa mãe? Tem que passar meu vestido pra festa. É ela. É ela. Eu não tô acreditando nisso, meu brother. É a Jéssica mesmo. Meu coração tá raciocinando. É você? É você? Gente, o que que é isso? É a fã que eu te falei, que eu te contei, entendeu? É ela. Animada, né? Não, você acha que você é animada? Eu acho ela demais. Ai, calma, levanta. Eu tiro o voto com o passeio de boa. Calma, não precisa ficar nervosa. Meu Deus, é um passeio de conhecer. Eu não queria abusar, mas será que você faria um stories de dancinha comigo que eu prometi pro meu público, entendeu? Claro, faço. Bom, então, vou deixar vocês à vontade, tá? Que eu vou resolver as coisas. Não me deixa sozinha, que eu sou maluca aqui. Tá bom. Pelo amor de Deus. Tá, tá bom. Vamos fazer stories. Vamos fazer stories. Vamos fazer. Vamos fazer. Quantos seguidores você tem? Dois, dois. Dois. Teu pai e tua mãe? Não, dois milhões. Jéssica, peraí, 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 peraí. Dois milhões, dois, com vários zeros? Seis zeros. Seis zeros. É, Jéssica, 200 vezes mais do que você tem. Dá licença. Tá, que eu quero fazer um stories aqui bombado com ela. Você tá parecendo criança em ordem de conveniência. Dá licença. Eu vou sair, tá? Tchau. E você tá a própria inconveniência, né? Jéssica. Vai, tá, mãe, vai. Meu Deus. Ai, vamos fazer um stories. Vamos fazer um stories. Eu tô emocionada, cara. Eu tô muito emocionada de estar aqui com você. Eu sempre senti uma sintonia muito grande. Ai, eu também. Você sabe, menina. Olha, cara, quando eu te olhei... Sim, não. Não riu, não. É verdade. Cara, eu conectei na hora, cara. Ai, que amor de Deus. João, é João o nome dele, né? João, João. Solta o som pra gente remorar a bunda por uma boa causa. Boa, 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 boa.